Demanda por milho deve crescer após retenção das vendas por parte dos produtores brasileiros e o Vlamir Brandalize comenta esse mercado aí do milho. Você já está acompanhando o Paracatu Rural na sua Smart TV pelo canal lá no YouTube? Inscreva-se no Paracatu Rural, vai lá no YouTube, inscreva-se, marque o sininho para não perder nada. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos. Se você não estiver inscrito, olha só, hein? Vai perder muita coisa. Então escreve agora, vai! Mercado Agrícola O mercado brasileiro do milho teve, a penúltima semana de agosto, de preços mais altos no balanço em grande parte das praças de comercialização. Embora o ritmo de negócios tenha seguido travado em algumas regiões no mercado interno, uma boa movimentação nos portos para exportação e a oferta limitada garantiram suporte às cotações. Segundo Safras Consultoria, na semana o mercado permaneceu com postura retraída, tanto de consumidores como dos produtores, o que limita o avanço dos negócios. As atenções seguem voltadas para o câmbio, para os movimentos futuros do milho, Bolsa de Chicago e também para a paridade de exportação firme. Os consumidores sinalizam tranquilidade em relação ao abastecimento no momento, mas a colheita da safrinha, terminando, reduz-se então a disponibilidade e também as cotações reagem a isso, conforme as informações do portal Safras e Mercado. Agora, mais sobre esse cereal, com os comentários do Vlamir Brandalize, ele projeta um movimento de melhora nas cotações do milho aqui no Brasil. Isso porque muitos produtores retiraram a mercadoria das bolsas com o objetivo de segurar as cotações, as negociações, melhor dizendo, para janeiro ou para a troca por insumos, já pensando na próxima safrinha. Sendo assim, se desenha um cenário de maior demanda pelo cereal, sem uma oferta proporcional. Mercado do milho, mercado do milho também lá em Chicago segue de olho nas lavouras, lavouras de milho muito boas também. Hoje já se considera 99% das lavouras já em florescimento, dentro do normal da média. A formação de espiga já está em 78%, frente a 76% da média. Enchimento de grãos em 35%, frente a 30% da média, ou seja, também está adiantado um pouco. A fase de maturação em 7%, frente a média 5%, já tem 7% das lavouras de maturação. As primeiras colheitas vão acontecer nesses próximos dias, ali na Carolina do Norte, do milho da Carolina do Norte, e os estados do centro-oeste, do meio oeste americano, colheita aí do meio setembro em diante. As primeiras lavouras aí dentro de 3, 4 semanas. A qualidade das lavouras segue com 67% de boa excelente, o ano passado era 58%, segue muito bem a safra americana de milho também. E nesse momento, o potencial que estamos vendo, 382,2 milhões de toneladas de milho aí, saídos dessa área de mais ou menos 36,8 milhões de hectares, que é a projeção da área plantada com milho nessa temporada. Então essa é a safra americana de milho. Com relação às lavouras de milho do leste europeu, aí vamos falar com relação à Ucrânia. As lavouras da Ucrânia também todas estarão já em florescimento, lavouras da Ucrânia estão com mais ou menos 30% enchendo o grão também, e outras lavouras da Ucrânia, 1, 2% já começando a entrar em maturação. Essa é a condição da safra ucraniana lá, que é uma safra bem menor nesse ano. Provavelmente o número final da safra de milho da Ucrânia deve ficar aí entre 25 e 27 milhões de toneladas. Já acolheram mais de 42 milhões de toneladas em anos normais. A guerra continua, ucranianos entraram em parte da Rússia também. Nos combates a situação por lá não é nada fácil e a safra também não é nada boa. No momento que agora começa a cortar chuvas nessa fase final da devolução das lavouras, e o risco é grande de incêndio por lá também. Se não chover mais nas próximas semanas, em função da guerra, dos bombardeios, há o risco de perder-se lavouras em função do combate. Então temos que ficar de olho por lá também. Safra da China de milho tem recebido chuvas regulares nos últimos dias, vai evoluindo também dentro de uma normalidade, nessa reta final aí, já todas praticamente também florescidas, e formando espiga, enchendo o grão. Esse é o ciclo lá na China. Enquanto isso, aqui na América do Sul, a safra da Argentina praticamente também colhida toda, e é uma safra, segundo a Bolsa de Buenos Aires, de 46,5 milhões de toneladas de milho nesse ano aí. Um pouco abaixo das expectativas, porque o milho na Argentina sofreu com o clima no começo. Aqui no Brasil temos aí os indicativos que já estamos com mais de 4 milhões de toneladas embarcadas nesse mês de agosto, e segue com o pé no acelerador expectativas que possa chegar perto de 7 milhões de toneladas embarcadas no mês todo. Milho começando a ganhar ritmo na exportação, os negócios seguem muito pontuais ainda, porque nos portos os indicativos são de 61 a 63 reais, produtores para o milho curto querem perto de 70. Então está distante os valores entre vendedor e comprador na exportação. O prêmio segue de 100 a 110, 115, nos níveis aí mais curtos do prêmio do milho. Também o vendedor esperando prêmios melhores para dar condições maiores em reais. Algumas posições localizadas têm sido feitas com milho junto a revendas, em que fazem fechamentos pagando um adicional aí, um plus aí para o produtor, para o milho em cima de pacotes de insumos da nova safrinha, e onde que o produtor aproveita e faz uma opção de alta aí na B3, para ficar ainda com a participação sobre o mercado na sequência aí, e já garantindo insumos para a nova safrinha. Esse é o quadro do milho que segue mais ou menos com 45% desse milho dessa temporada, dessa safrinha já negociado, sendo que o normal na média seria acima de 50, 55%. Estamos atrasados também com o milho aí. O produtor segurando o milho, vai esperar. Uma parte dos produtores já aponta que vão deixar para vender em janeiro. E a pressão de demanda começa a aparecer, porque a colheita do milho da safrinha, hoje já na reta final, em mais de 98, 99% colhido, resta muito pouco nos campos. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção, e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O perdão pode ser frustrante. Quando alguém te faz mal, às vezes, a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune. Para nós, faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos. A gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor, né? Até gostamos de oferecer perdão, mas somente quando nós nos sentimos pronto para isso. Todas essas atitudes são supernormais. Contudo, Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal. Assim, a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar. Isso não significa que devemos evitar raiva, mágoa ou tristeza. Significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão. Quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros, nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco. Se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém, pare por um momento. Reconheça o que aconteceu. Converse com Deus a respeito de como você se sente. Em seguida, peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural